E finalmente chegamos a 2019, o ano em que segundo Blade Runner deveríamos ver carros voadores pelas cidades chuvosas, replicantes fazendo serviço sujo e colônias espaciais. Mas como aquele futuro não chegou, vamos continuar a pagar os nossos boletos mensais que não param de chegar e assistir a subcelebridades falando sobre filmes no YouTube. E esta subcelebridade que vos fala decidiu começar o ano com talvez a melhor animação de 2018, que só chegou para nós brasileiros agora em 2019, Homem-Aranha no Aranha-verso. Não é só uma das melhores animações de 2018, é um dos melhores filmes do ano passado. Miles Morales é um adolescente normal que não está muito feliz, pois ele vai começar a estudar em um novo colégio onde não tem amigos, e seu pai, um policial de Nova York, o incentiva de uma maneira que o deixa completamente sem graça. Quando Miles foge da escola para grafitar em uma parede em uma estação abandonada de metrô com o seu tio mais legal, Aron, ele é picado por uma aranha radioativa e passa a desenvolver superpoderes. Nisso ele descobre que o Rei do Crime desenvolveu um colisor que pode cruzar por dimensões, e depois de um teste com a tal máquina, várias versões do Homem-Aranha de dimensões alternativas são arrastadas para o universo de Miles Morales. Então, o objetivo de Miles passa a ser destruir o colisor e levar as versões do Homem-Aranha de volta para casa antes que eles desapareçam. O Aranha-verso é uma animação absurdamente colorida, criativa, divertida e emocionante. Quem diria que a Sony faria uma celebração aos quadrinhos em forma de animação tão perfeita, com uma energia visual muito mais impactante que qualquer filme de animação de super-heróis já feito? A narrativa visual é tão inteligente que a mecânica visual do filme muda junto com Miles depois que ele é picado pela aranha radioativa. De repente o público, junto com o próprio personagem, passa a ler os seus pensamentos em forma de balões de quadrinhos e efeitos sonoros visuais. Em 2003, em Hulk, Ang Lee tentou transferir a experiência de ler quadrinhos para o cinema com transições e efeitos visuais e eu entendi a proposta, mas o resultado foi um filme meio brega, meio forçado. Em Homem-Aranha no Aranha-verso, talvez por ser uma animação, a mesma proposta funciona perfeitamente. E ao adaptar a fluidez das imagens para o estilo dos quadrinhos, a animação deixa a impressão de que é um 2D com stop motion, um estilo completamente diferente que pode incomodar quem for ao cinema na espera de uma animação ao estilo Pixar, que é plastificada e tende a ter cenários que imitam o mundo real. Mas a narrativa visual de Aranha-verso vai deixar confortável e feliz todos aqueles que passaram anos investindo na leitura de quadrinhos. E cada personagem de universos diferentes que surge tem uma regra visual própria que vai desde o preto e branco, que lembra Frank Miller, até o cartoon de Looney Tunes do Pernalonga. Um filme vibrante e explosivo lindo de ser assistido em tela grande, o melhor lugar para você curtir esse experimento. Incrível. O momento final do filme parece uma explosão de páginas de quadrinhos e desenhos se fundindo ao estilo da arte grafite de Miles Morales, um espetáculo visual que consegue uma coisa rara. É novo e ao mesmo tempo parece algo que estamos acostumados a experimentar. Mas Aranha-verso vai além do seu visual, o enredo controla de maneira eficiente e oferta humor e drama, e cada próximo passo que ele dá parece muito bem pensado. No começo, quando Miles descobre e precisa entender seus novos poderes, o filme é muito engraçado. E num ponto seguinte a ação se torna mais densa, mais violenta, e vamos com o personagem. E a história segue nessa montanha-russa incrivelmente equilibrada, envolvente, frenética e muito fácil de acompanhar até mesmo por quem não tem a menor ideia de quem são aqueles personagens que surgem na tela. Claro que o público depois de seis filmes do Homem-Aranha tem uma noção de como o humor desse universo funciona, e a animação usa isso a seu favor através de personagens, suas motivações, suas personalidades únicas. Uma reclamação comum é que todo mundo já conhece a história do Homem-Aranha e que não precisava mais mostrar nos seus filmes a sua origem. Agora imagine fazer um filme com meia dúzia de versões do Aranha. Então os roteiristas pegam esse ponto, que poderia ser uma fraqueza, e o transforma em uma fonte de humor. Sem contar que o filme consegue ser engraçado do começo ao fim. Tem uma piada atrás da outra, piadas inteligentes, que não tiram a atenção do espectador do enredo central. Quando achamos que o filme para para fazer uma piada boba sobre pedir pão para um garçom, descobrimos que não é uma piada boba. Tem um tremendo significado e consegue ser inteligente em diversos níveis. E fique até o finalzinho. A cena pós-créditos é incrível. A cereja em cima de um dos mais deliciosos bolos que o cinema de animação já me proporcionou. Homem-Aranha no Aranhaverso é um ótimo filme de quadrinhos, um ótimo filme de ação, é um ótimo filme. Ponto. Consegue fazer o personagem do Homem-Aranha, que tem mais de 50 anos, respirar novos ares? Homem-Aranha no Aranhaverso é um experimento visual, com um estilo muito fora do que as pessoas estão acostumadas a ver no cinema. Chega a ser gritante demais em diversos momentos. Nas duas horas de filme temos narrativas de quadrinhos, balões de pensamento e cores pulando na tela sem parar, sem contar que dentro dessas duas horas muita coisa acontece, com mais personagens do que poderíamos esperar, e isso exige um senso de urgência e até mesmo pressa para tentar encaixar tudo. Então eu não me surpreenderia se algumas pessoas ficassem cansadas com o excesso de informação, que pede do público um certo esforço para acompanhar o que está acontecendo, principalmente no terceiro ato. Se você sair cansado do cinema, eu vou entender. Mas isso não é necessariamente ruim. Muito. É muito raro um filme de ação arriscar tanto no visual e ainda assim ter um roteiro tão primoroso e equilibrado. Aranhaverso mistura cores e estilo, oferece múltiplos personagens legais e emoções sinceras. Talvez seja a animação que eu mais gostei desde o Gigante de Ferro, mas eu preciso mastigar um pouco mais. Então sim, vale a pena, Homem-Aranha no Aranhaverso é tão bom quanto se tem falado por aí, pode confiar. O nerd rabugento não dá dica ruim. Mas veja no cinema, de preferência legendado, e nem precisa ser em 3D. E este foi o primeiro vídeo do canal de 2019, começamos bem com um filme que realmente vale a pena assistir no cinema, então vamos torcer para o ano ser muito melhor do que foi 2018. Se prepare, pois diferente de 99% dos canais de cinema daqui do YouTube, eu não estou aqui para te agradar, estou aqui para te tirar da sua zona de conforto.